Olha minha mãe, escute o que eu vou te falar A cena de hoje em dia, a cena de Deus Vem pra minha filha, olha o que eu vou te dizer Vem pra minha filha, olha o que eu vou te dizer A cena de hoje em dia, a cena de hoje em dia A cena de hoje em dia, a cena de hoje em dia Vem pra minha filha, você não vai sozinha Porque a lua em casa de hoje em dia Vem pra minha filha, olha o que eu vou te dizer Se pular fora de uma teia e meca Vem pra minha filha, essa nota é minha 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 Vem pra minha filha, olha o que eu vou te dizer O que eu vou te dizer?